O estabelecimento está em condição de atender com dignidade, com respeito e disputar a preferência daquele cidadão com deficiência. Nós queremos ajudar a prefeitura e ajudar o comércio a se equacionar para dentro da sua loja, dentro do seu comércio, poder implantar também essas medidas. Com esse programa Santos Acessível, tenho certeza que os comerciantes verão que adaptar a sua loja, o seu shopping, o seu hotel, não é mais uma questão de despesa, e sim investimento para ele mesmo.